E estamos ao vivo! Caramba, é uma livezona comentando todos os papados que pararam a web e essa grande conquista da... Olha, essa formação de zona de risco deu uma fervida ao bibaço, hein? Que loucura! Pra iniciar a participação da Anne, que já era mais do que certa, de estar presente nessa zona de risco por causa da polêmica envolvendo a acusação de racismo do Vinigrã. Isso com certeza viria à tona, mas foi pior do que eu imaginava. Tiraram o brilho da menina. Um desempate ali, né? A Haddad acabou jogando a menina ali na zona de risco, né? Agora, também nenhuma novidade. O Caio foi um dos donos, foi o mais votado, foi pau a pau até, né? Foi por pouco que o famoso Haddad não para na zona de risco também. Mas o Breno, com certeza absoluta, né? A gente já tinha comentado pra vocês que isso ia acontecer. Agora, o Breno não tá numa situação nada boa também. Isso porque, meu amor, o Guipa foi lá pra pedir a expulsão dele. A gente vai comentar esse babado por causa das acusações envolvendo o remédio e a doença pra se defender. Quando acabou o programa, eu já fui ali resolver os babados do povo, não é mesmo? Isso, isso. Isso já tá dividindo opiniões. Eu quero saber também a sua opinião em relação à polêmica da Anne e em relação a essa declaração do Breno. Merece a expulsão ou não merece? Eu sei que a Raquel Shirazade já deu no Chega Pra Lá, falou que a produção tá ligada e que isso só depende deles. Isso. É que tá pedindo pra pegar trecho, pra fazer não sei o quê, que tem que pedir desculpas. Não tão se achando o Carelli. Eu adorei que hoje eles falaram. Tão achando que é o Carelli, né? Exato. Tem muita gente ali que acha. Isso. Anne já rolou esse embate também direto com o Haddad, né? Que tinha uma questão que alguém tinha levantado o nome dela, ela joga, isso não é ao vivo, mas não era ele. Ele ficou meio assim e ela corre atrás depois e ele, ó... Exatamente. Ela vai lá bater de frente, mas ele acaba mostrando que foi um frouxo no jogo. É só no ao vivo que ele cresce, meu amor. Agora, livezona tá começando, né? Apenas começando! A gente ainda hoje vai fazer fofoca do mundo dos famosos. E olha, os ex-BBBs agora estão liberados da Rede Globo. E, ó, tem gente que tá comemorando, jogando deboche. E até quem já tá pedindo emprego pras grandes marcas. Só as grandes marcas, Luanita. Só pras grandes marcas. Galera comemorando, mas tem alguns ex-BBBs ali que estão ainda com a Rede Globo. Ah, os favoritinhos, né? Só os favoritinhos dos favoritinhos. Exatamente. Olha só, a Anitta iniciou também a sua carreira internacional e já apareceu lá em programa de fofoca dos Estados Unidos por causa do novo relacionamento dela. Isso. Ela tá fazendo turnê, mas o povo quer saber da vida morosa. Tinha relacionamento, né? O Zanir Espírito. Nada novo sob o sal, né? O povo sempre quer saber dessa parte, né? Olha, a Lânia também deu uma entrevista pro pod delas e cheio de babado. A gente vai comentar os altos e baixos porque a livezona, meu amor, aqui é até uma zona, mas é uma zona organizada. É uma zona gostosa. Ai, que delícia. É, então, Ana, vai chegando aí, é claro, incentivando a fofoca da madruga. Tem que cortar antes. Tem que deixar o seu like, se inscrever nesse canal maravilhoso. Ativar também as notificações pra não perder nenhum babado, não é mesmo? Toca o sino aí, que quando as vistas entrarem, é fofoca da boa que tá começando. É o quê, ó? É o terror da madrugada, só começando os trabalhos com o pé direito. Agora, a livezona vai chegando, interagindo com a gente no chat. Quero saber a hora que você tá assistindo também no gravado, iniciando seu dia, pra se informar de tudo. Chegou na hora boa e no melhor lugar, porque aqui temos uma regra básica. Não pode ficar tristinho, buracuchosinho. Entrar tudo bem, faz parte, acontece, né? Mas se foca na fofocada, né? Se foca na fofoca, que daqui sai todo mundo melhorado. Melhorada. Pode perguntar aí no chat, que é verdade esse bilhete, entendeu? Ó, e vai votando também na enquete que tá rolando, quem vocês querem que vença a prova da virada. Anny Breno ou Caio? Tá rolando aí no chat. Isso, na comunidade também, pra galera do gravado. Ou seja, vai lá dar sua opinião. No final dessa livezona, a gente vai dar uma olhada no resultado, pra saber como é que tá a opinião do povo, a sua opinião. Agora, vem interagindo com a gente, você também, nas plataformas digitais, no Facebook. Galera do Face. O importante é acompanhar, né? E tem que dar uma moral também no Instagram, não posso esquecer, que eu sou esquecida, eu nunca falo. Arroba, corda, Berenice, e querido Gabi. Ó lá, vai lá dar uma moral, porque vai ser agora, prova da virada, sempre tem babado por lá também. Atualização, adoro. Olha, cabritas na cozinha, ó, tá sempre no gravado, hoje tá no ao vivo. Valdirene, olha que bom que começou mais cedo, trabalho no outro dia cedo, amo vocês, bom dia. Só um pouquinho mais cedo, né? É, mas já, né, já é um par, né? Não, eu tô super cedinho, que BBB a gente já cansou de entrar no dia e meia da madrugada, né? Agora, Grande Conquista, não tem essa extensão toda, a gente também já antecipa. Olha lá, meu tabarote! Oi, amores! Deixei beijos pra você no meu canal, viu? Na Leitura de Touro, eu vou lá ver. Ai, eu vou lá ver, Amandinha. Eu vou aproveitar ver o de Gêmeos, vai ver. É, eu vi já o de Libra, né? Exatamente. O dia que eu fui lá seguir, eu já dei uma olhada pra saber. Ah, vou ver, já tá acabando, né? Mas já vou ver nesse babado. É, mas aí tem a influência do final do mês, tem a influência do começo. Sim, é porque vai, né, vai mudando os planetas, né? Sempre tem. Inclusive, eu vou trazer também aqui novidades dos signos, essas influências, tá dentro da minha pauta de babado. Ai, que tudo! Eu amo! Eu amo! Aqui é o quê? É tudo, é cultura, informação… Ih, ó, entretenimento, música… Criadagem… Eventos. Amo! Olha, Tina Lemos aqui do BeneClub. Boa noite, meus amores! No CN, vocês são a melhor parte da minha insônia! Eu amo! Ai, eu amo, né? Então, vamos começar o nosso babado. Vocês sabem que aqui é assim, só essa delícia, porque é essa confusão. A gente joga a pauta, vocês falam daí, a gente fala daqui… Fala, fala, fala! A gente constrói essa fofoca junto. E quando é dia de A Grande Conquista, ao vivo… A gente já inicia falando sobre o reality, até porque os babados estão fresquinhos. E a galera muito emocionada, querendo dar opinião. E hoje temos uma zona de risco pré-formada. Isso. Porque eles ainda vão ter a possibilidade de participar da prova da virada e voltar, não só, né? Voltando com as mãos abanando, mas com o voto na mão direto para a zona de risco. É isso. E estão participando os três. A Anne, nossa Naí… É, amor. O Bren, Brenão… E o Caio… E o Caio… É… Você vai dar a opinião agora de quem você quer? Não, né? A gente vai seguindo a fofocada e depois para… É, eu vou segurar, eu vou segurar… Dar uma segurada e vocês vão começar… Fazer misteriosa. Quem vocês querem que volte aí e tenha esse direito de indicar uma outra pessoa? Que loucura, né, gente? Quando a gente observa esse cenário, é uma coisa que eu já tinha comentado antes. Que seria triste da Anne, porque é um momento delicado para ela. Ela está muito abalada. Tanto que eu deixei separado para a gente imagens dela chorando mais cedo. Mal, né? E ela ficou muito mal. Ela já pediu perdão para o Vinnie Graham várias vezes. E foi uma situação que acabou também sendo exposta pela Raquel Cherazade anteriormente. E agora, novamente no Ao Vivo, só rodou o assunto, né, mais em cima da Anne. Deu para sentir o constrangimento, a vergonha dela. Ela mais uma vez pediu perdão no Ao Vivo, mas não está fácil. Quem está ajudando mais é a Pink. É a Pink, né? Você faz a cara coisa que eu sou. Não, não. Não. Então, quando você vê ela no Ao Vivo, ela estava bem. Ela já estava preparada. Ela sabia que ia ser chumbo grosso, tá? Até porque estavam batendo nessa tecla direto, né? Ali, antes, chorando bastante. O rosto chega a estar vermelho, né? Ela está cobrindo, assim, com as mãos. E ali, não. Ela já estava toda linda, claçuda, esperando chegar a todo tipo de ataque possível. E veio aí, né, gente? Olha, o Vini Gran, ele até fala que... Ele pediu para os amigos para não votarem nela, para não tomarem esse partido. Ele realmente faz isso. Mas depois que já tinha sido feita uma grande tempestade. Uma questão. Né? E claro, tem a gravidade da situação que deveria ser exposta, mas isso foi tão prolongado que as pessoas já estão até com pena da Anya, falando, nossa, mas agora vai ser até quando que eles vão ficar batendo em cima da menina sem parar. Agora, só uma questão. Esse voto da Lisiane, gente, parece até que aconteceu com ela. Não entendi. Chorou e tudo. O que foi isso? Nada. Eu achei que o voto dela foi um erro, porque se o amigo pediu para ninguém tomar partido no final, ela já se desculpa porque ela vai ter que votar e chorando porque ele ficou mal e ela não sabia o motivo, mas depois ela descobriu e aí ela ficou pior ainda porque ela acompanhou todo esse processo. Complica, né, amiga? Mas aí, parece que é o jogo do Caio, fica sempre no enredo alheio, entendeu? É o que me incomoda, é isso. Ela vem tendo uma estratégia de escapar das zonas de risco. Essa semana ela falou que ela não ia jogar com a razão, que ia ser só o coração. E eu já imaginei que ela faria esse voto mesmo em cima da Anya, pra defender o Vini Graham. Ou seria pra não se comprometer com outra pessoa, né? Pois é, mas bem que na hora ali ela também tava rindo junto com todo mundo e fica complicado, né? Tudo bem, ela foi a que mais se compadeceu, depois ela ficou, abraçou. Mas ainda assim, quando acontece, todo mundo na unanimidade acabou rindo. O que foi pior do que o comentário do filme que a Anya faz foi a risada do pessoal que prejudicou e fez ele mesmo se sentir envergonhado. Você vê que o povo ali, alguns envolvidos pediram desculpas, né? Por ter rido. E por que que riu? Já começaram a se explicar nesse momento, né? Você vai entender. Agora, gente, o Guipa, ele já tava ali apontando um grupo velado há muito tempo. E olha, realmente existe um grupo velado, né? Eles ficam dizendo que não tem grupo, mas o que que seria um grupo propriamente dito? O que seria? É, simplesmente pessoas que sentam, conversam de voto, na maioria das vezes trocam figurinhas, um sabe o que que o outro vai fazer, quem é essa verdade. E o velado. Entendeu? Não, esse é o grupo que eles tão fazendo isso, só que não existe uma plaquinha Oi, somos um grupo. É tipo assim, ó. Ninguém acha no contrato. É só no sigilo, uma coisa meio no sigilo. É no sigilo, é no esquema. E nisso eu tenho que concordar com o Guipa. Realmente existe um grupo velado e ele fica, na maioria das vezes, como um mentiroso. Porque, de fato, ele fala as coisas e depois ele fala que não falou. E diz, diz. É. Dessa vez, eu acho que agora, nesse momento do jogo, ficou mais explícito que ele é mais pro lado da mentira, de ser meio mentiroso. É. Que o povo vai tirando a máscara dele em relação aos assuntos. Além dele ser muito explosivo. Aí ele se desequilibra, fala demais, depois ele se arrepende, volta atrás. Mas ele também tem razão em relação a ficar chateado com o Breno. De usar a questão da ansiedade, não tinha a menor necessidade de falar da medicação. E olha, o Breno, ele ainda rebate, logo que acabou o programa, que ele também já sofreu síndrome do pânico desde a infância, que ele já tratou isso. Mas é diferente no caso do Guipa, porque o Guipa já tá em tratamento. Mas, ainda assim, qualquer que seja o tratamento, a gente não tem como colocar tudo dentro de um saco e generalizar. Sim. Foi feio ele fazer isso, foi constrangedor também pro lado do Guipa. Não sei se vai chegar ao ponto de ter uma expulsão. Expulsão por conta do assunto. Como o Guipa, né? Ele já vem pedindo ali pra que a produção dê uma olhada nisso, porque isso não é permitido, né? Mas eu não acho que vai ser dessa gravidade. No máximo, assim como aconteceu agora no caso da Anne, a Raquel entra em uma outra oportunidade. Vamos ver esse trechinho aqui, olha. Exato. Aí passa, fala assim, olha, a gente não tolera isso. Não era? Não toleraria isso. E hoje várias coisas graves aconteceram. Por exemplo, o debate entre a Edilane e a Kátia, que bem ou mal, a Kátia, ela tentou dar uma vulgarizada na Edilane, falando que ela é da cafuné e por isso ela estaria com algum interesse romântico. Confessou que era só pra cutucar a Edilane, né? A MC Mari, né, questiona, fala assim, não, mas eu me senti ofendida, só que a Kátia defende de quê? Não foi pra elas, nem pra nenhuma outra mulher, foi só pra dar uma cutucada na Edilane. Ela não consegue enxergar que ela pode ter ali magoado, ferido, outras mulheres ali que têm amizade normal com outros homens, né? E a Kátia é muito orgulhosa e ela não consegue pedir desculpa. Você vê que ela sempre tenta se justificar e vai piorando a própria situação. Olha, o programa Grande Conquista não tá tendo tanta repercussão. E eles estavam na fase da Vila meio que tentando esconder algumas polêmicas graves. Agora não tem como. Agora tá indo tudo pro ventilador. Todo mundo tem mic ali agora, né? E eu já comecei a notar desde a polêmica de racismo da Anne, todo mundo já compartilhando reality, debatendo, falando sobre isso. Coisa que eu não tava vendo desde o começo da Vila. Agora, nessa fase, eu já começo a ver. O público, né? Também agora, em relação ao Guipa, a questão dos remédios foi outro assunto que assustou e costuma dar ruim reality. Quando você fala, né, de algum problema de saúde ou algum tratamento que a pessoa tá tendo, alguma medicação que tá tomando, isso não é legal, né? Porque afeta não só outros participantes da casa, mas também o público aqui fora... Quem se identifica, né? Que já se coloca, tem essa empatia criada imediatamente. Exato. No intervalo ali, continuou rolando esse bate-boca entre o Breno e o Guipa, né? E o Guipa falando que ia pedir essa expulsão dele sobre ele falar que ele era doente e que tinha transtornos. Jesus amado! Assim, a expulsão pode até pedir e não dá em nada, mas, de repente, um processo ali, né? Pedir pros ADNs... O processo sempre rola, né, Gabi? Ganhar um dinheiro nas costas do Breno. Jesus! Olha, aquele chat falando com a gente. Olha, dá nojo de ouvir a fala do Haddad, insuportável. A Raquel teve até que falar. Tá bom, Haddad, resumindo, e aí? Quem você vota, então? Me dá agonia de gente que não sabe finalizar o que tá dizendo. Porque fica um discurso, exato. Porque aí já começa a falar. Ah, mas aquele dia eu tava falando com não sei o que. Ninguém perguntou. Eu vou explicar não sei o que. Só vota e fala uma meia dúzia de palavras que já tá bom. É uma qualidade também, sessuscita. É, exatamente. Não é verdade? Olha, agora, falando no Haddad, eu gostaria de mostrar esse trecho também do pós, que a gente sempre vem trazendo atualizado pra vocês, que o Bundamolio fugiu, gente. Fiquei chocada passada que ele que se coloca tanto no ao vivo quando ela vai esclarecer a situação e até as acusações que ele faz sobre ela, ele não quer ouvir. Olha lá. Viu? Eu já te respondi. Não teve coragem. Não teve coragem. Ela vem andando, olha, a gente vai passando um frame a frame pra vocês entenderem. e ela fala, agora você vai me ouvir. Não adianta ficar se escondendo. Aí ele fala, não, você não me manda. E sai, vira as costas. Vai andando. É, é, é. Ele não gostou foi disso aqui, ó. Que ela fala assim, não vai virar as costas, não. Eu também falo na sua cara as coisas que eu tenho pra te falar. Ah, imagino. Não tem aqui, você falou. Ele fala, Gabi, assim que ela chega bem pertinho, ele já levanta. Sim. Aí, ó, nesse aí, nessa parte. Se quiser ouvir, você não manda em mim, caralho. Oxe. Não, eu tinha pra falar pra você. Não vai virar as costas, não, pra mim. Exatamente nessa parte. Você não manda em mim, caralho, sai levantando. Não vai virar as costas pra mim, não, hein. Mas a rega, né? Sim. Ela não tava falando nada demais ali, apenas dessas acusações maldosas que ele apontou sobre ela. Porque como ele foi o dono que ficou com essa imunidade, a decisão ficou nas mãos dele no empate entre ela e o Guipa. Eu achei, sinceramente, que o Guipa precisava ir, já que foi ele que arranjou a maioria das tretas com a Maria da Casa. Aham. Ele que procurou através das mentiras, da falsidade, de fofoca leve trás que ele fez. E fez muito. Ele pode negar o quanto for, mas aquele velho ditado tá gravado. Agora, a Anny, ela acaba indo pra uma outra situação que eu não achei que deveria ser resolvida nessa zona de risco. Até pelo alarde que foi feito e o número de vezes que a menina ficou ali, né, pedindo, pelo amor de Deus, perdão, perdão, perdão. Tá até agora pedindo perdão. Então, é complicado, né? Mas, olha, muita gente falando que só por essa cena aí, a Anny já tá entregando muito no reality e seria uma pena a gente perder uma participante que, bem ou mal, ela comete um erro, mas ela vem mostrando também que quer evoluir. Que ela quer aprender e continuar ali e que pagar por esse erro sendo eliminada também seria um erro, né? Porque ela já aponta que as pessoas, depois do ocorrido, viraram a cara pra ela, ela tentava falar com as pessoas. Os poucos que tinham, né? A própria Lisiane mesmo, depois ela falou, ah, não, é porque cada um tem seu tempo. Mas, mentira, né? O pessoal quis já colocar ela pra votação, não quiseram ainda colocar muitos votos pra não ficar descarado. Que seria uma metralhadora de votos um atrás do outro, mas que essa intenção tava sempre ali, né? E aí, a Lisiane, claro, ela vem também colocando esse dedo pra cima da Anaí. Olha lá, galera, no chat. Lucy Batista, quero a Anaí na votação só pra ela voltar e acabar com essa palhaçada. Vamos fazer o seguinte? Vamos lá na erva comunidade dar uma olhadinha como é que tá a opinião parcial do povo. A enquete aqui do chat continua aberta, vai votando aí. No final da live zona a gente dá uma olhada. Mas agora já quero saber essa opinião que eu tô aqui na cidade. Tchan, 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 tchan. Olha, essa tá bem fresquinha que eu agora. E na enquete, quem você quer que vença a prova da virada? A Anaí tá com 46% como favorita. O Breno ficou só com 18% e o Caio com 36%. Eu vou falar, eu nunca vi um participante que caiu tão rápido. O Breno era super querido na vila, entrou como um dos favoritos e olha como o público já soltou a mão dele de uma vez por todas. Que que é isso, né? Foi por causa das relações que ele criou ali dentro. Esse jogo que, bem ou mal, acaba sendo muito subterrâneo. Que ele tá criando. Repetitivo também, né? Repetitivo, muitas vezes. E a gente não tá vendo muita verdade, né? Já o Caio, que tá tendo uma outra postura de jogo, já vem também com uma porcentagem bem relevante. Com 36% na média ali, pra ficar como o que vai ganhar a prova da virada. Apesar de só participar dos embates alheios, né gente? Alheios. Vamos convidar. Ó, mas é melhor você, pelo menos, participar dos embates alheios do que ser visto como uma planta, tipo um rideu. Que nem nos embates alheios você vê. Ele hoje não é uma coisa que pegou no meu coração, lá da vila. Tá, e aí, querido? Me fala, vai ser um fulano? É, então passa, obrigada. Exato. Vai embora. Ou então, no caso do Breno, que acabou se queimando no jogo e... Porque tem essa questão do ego e pela vaidade acaba muitas vezes respingando em muita coisa negativa. Ou Guipa também é a mesma coisa. Ele bem que tentou ter uma estratégia de fugir da zona de risco, mas é um gênio muito forte. É uma personalidade explosiva que quando você observa, ele já tá batendo de frente. Ele cria intriga sem nem você perceber. Quando você observa, você já tá no meio daquela cilada. Esse é o estilo do Guipa. E olha, a MC Mari, ela bate muito de frente com o Guipa. A gente vê que ela tem um gênio também muito forte. Ele é uma das únicas que grita na cara dele. É, querida. E ele também, agora, né, mostra que não vai mais aceitar isso. Porque se ele continuasse abrindo, ela ia sempre bater de frente e ia perder. Podia ter pedido a expulsão dela. Que ficou ali gritando na cara, instigando ele. Por causa de grito vai expulsar a pessoa. Mas com a MC Mari, ele agora adota uma outra postura de falar. Existe sim um grupo aí e que vocês estão fazendo uma manipulação, uma articulação. E a MC Mari, ela não é a cabeça. Na verdade, a cabeça é o Haddad. O Haddad é o famoso do reality. Muitos o viam como favorito e continuam vendo dessa forma. Mas a MC Mari, ela é a estratégia por trás do Haddad. Ela, sim, é muito manipuladora. Ela, sim, tem os argumentos. E o Haddad já sempre vai agora pedir o arval da MC Mari quando vai fazer algum tipo de jogada. Existe um grupo velado logo quando você observa esses fatores. Então, o negócio é que o Guipa, ele vai pedir essa expulsão. Ele pediu essa expulsão do Breno. Quero saber se vocês acham que ele deve ser expulso pelos comentários que fez ali, né? Que teria transtorno mental. Exato. E o Guipa, ele pede pro público. Se existe uma combinação, você me deixa que eu vou bater esse martelo até o final em cima deles. Mas aí não foi. Agora, eu não sei se o público vai querer que ele continue. Se quer entretenimento, continua. Porque, de fato, existe ali uma panelinha. E que se ele volta, vai ficar batendo de frente. É, mas ele não foi, não tem Guipa. Então, mas eu tô falando… Caso ele vá. Caso ele vá, né? Fica chato isso, que ele fica chato. Eu não gostaria que saísse. Ah, assim, eu tenho que escolher verde? Bota pra eu voltar. Aí, a resposta que ele quer, né? Simplesmente, olha só, gente, se não ouço o nome de mim… Mas ele também é manipulador. É a forma dele de manipular o público. Ele quer o aval embaixo. Porque aí é uma resposta. E como ele já imagina que existe um grupo, ele já usou também isso com o público. A favor dele. Agora, se vai colar ou não quando ele for numa zona de risco, jamais saberemos. Mas que foi o pior momento pro Breno, com certeza. Porque poderia ser o Guipa no lugar do Breno. E se fosse, provavelmente ele sairia, seria eliminado nessa semana. A minha opinião. Aham. E como tá o Breno nessa, concorrendo ali com a Anne, nesse momento do jogo e com o Caio, só pela enquete que a gente olhou ali da prova da virada, a gente observa também que o resultado seria muito semelhante, né? É, que se fosse assim, essa formação, vamos supor, da zona de risco, né? Teríamos um Breno eliminado, né? Um Breno eliminado. Ele ia com Deus. Agora, a gente também tem que frisar que o Breno tava falando que ele já tinha uma estratégia na cabeça dele, tanto que o Guipa faz esse exposed dele. Se fosse para essa prova da virada, ele já sabia exatamente quem chamar pra dar uma movimentada babado no jogo. Ele tá prometendo o jogo. E eu vou dizer, eu acho que o Breno ganha essa prova, independente se o povo tá querendo que ele ganhe ou não. É, porque assim, prova boba não deve ser, né? A gente acompanhou a última aí da baronesa com o Rambo, poxa, que tinha que jogar a bolinha lá. Até o palhaço participou, né? Mas não entrou nada. Foi difícil. Umas coisas de montar, que tem que ter uma agilidadezinha ali, então, né? Se sim, bananá, não dá. E nesse caso, o Breno já tava com muito fogo nos olhos. Ele tava esperando esse momento e tá muito preparado. Mas, se for também a gente ver uma questão de gana, de querer, a Anne sabe que se ela não ganhar essa, seria um cenário desconfortável de estar. Ela se livrar dessa, seria de fato um livramento. É verdade. Olha, Ruma Ronjal, Gurgel. Queria saber os signos dos conquisteiros. Ih, querida. Ih, minha filha, não sei. Procura no R7 que alguma taróloga deve ter feito alguma coisa. Pois é. Olha, Alessandra, hoje o Guipa falou verdades. É, mas nem tudo que ele fala é verdade, né? É uma verdade ou outra, pra não ficar tão mal pra ele. E ele expõe muito. Isso. Você vê até a estratégia de desarticularem o Caio, tirar a Edilane. Ele também joga isso, que a Edilane ia acabar pagando esse pato pelo Caio, né? Porque estavam querendo enfraquecer esse lado do game. Mas a Edilane também vem se mostrando muito forte. A dupla vem agredando, né? Tanto o Caio quanto a Edilane. Eles têm também os seus altos e baixos no jogo. Mas eles são certeiros no game. Esse embate da Edilane com a Paquita de milhões. Eu adoro. E pelo que eu entendi, também vai ficar batendo em cima disso até o final. E ela já pediu. Ou até a Paquita sair. Vira a página. Vambora ou não? Eu vou continuar trazendo sim, Katia Panetoli. E olha, a Katia, ela é muito sem malícia. Porque ela vai caindo… Eu acho. Eu acho que ela vai caindo nesse jogo da Edilane. E vai se enfiando o mar na lama. Que toda vez que ela aponta, você vê que ela faz uma coisa pior. Esmerdalha, né? Esmerdalha mais. É, meio que parece… Foi o que eu falei. Ela não enxerga que ela tá machucando outras pessoas, né? Não. Que aí o que ela tá falando pra Edilane vai espingar numa Mari ou em uma outra mulher ali, né? A Paquita é praticamente uma senhora dos absurdos. Se você for parar pra pensar, ela fala uns horrores que você fica chocada. Depois ela sempre fala, não, mas a minha intenção não foi essa. Não foi bem assim, não era isso, mas eu falei aquilo. A história da Marlene Matos, será que é pra gente repensar então? A Marlene Matos falou que era irreal. Que falou que era irreal, era mentira, nunca aconteceu. Que eu não boto minha mão no fogo, nem por uma, nem pela outra. Porque essas histórias aí que a Katia Panetoli tá contando também lá dentro, né? Fica uma coisa meio a se duvidar. Não fica, gente. Mas eu gosto desse embate, adoro esse embate entre ela e a queridona Edilane. Eu gosto. Eu acho que é um momento nesse reality show que tá tão paradinho, tá tão morninho. A gente já tirar quem não tá rendendo muito. E de fato, eu não sei, eu acho que o Breno vai ganhar e vai colocar uma planta. Eu acho que ele já vai colocar uma pessoa que não tem nenhuma movimentação ali dentro. Ele fala que vai fazer uma jogada pra mudar. Eu acho que seria o mais certo ele colocar alguém que sabe que vai sair, que vai ser eliminado. Tem que votar em alguém mesmo, que você sabe que depois não vai voltar pra te perseguir. É, mas aí no caso dele, todo mundo odeia o Breno. É, mas aí ele vai botar quem não for? Ele tinha que botar sabe quem? Pra botar um Haddad logo. Que um Haddad, se entra numa dessas, sai logo o jogo e ia dar uma destrambelhada ali que o povo não ia entender nada. Então, mas aí tem a questão do Guipa, né? O Guipa até vai ali quando termina o Ao Vivo e tudo mais. O Breno chega nele e fala, olha só, essa história aí de remédio, não sei o quê. Eu também já passei por isso, mas você quer usar. Já deixa como ele querer usar essa situação contra o Breno. Ou seja, se o Breno volta, ele pode mandar um Guipa. Sim, mas o pessoal fica assim, querendo usar qualquer pauta. Quando tem uma questão grande dessas, aí que eles se aproveitam mesmo, entram dentro. Enlargueceu a roda, querida. Entrar fora, entrar dentro, o que é isso? Não, é, tá pensando o que o pessoal manda. Cátia Panetone falando, olha só, Alessandra. Olha, boa madrugada, galera. Chegando o Silvio Aparecida, Giziane Pereira, querida Solange. É, agora acabou o nosso bloquinho de A Grande Conquista, né? Só pra finalizar, falando, né, do comportamento da Anny, agora também ficou muito mal no pós. Poxa, claro. Com tudo isso, até porque ela tentou esclarecer a questão com a Haddad também. Ficou com cara de quem comeu e não gostou. É, ele não quis, não quis dar esse palco pra ela. Claro, na estratégia do Haddad, deixar ela bem quietinha, pra nem poder ter nada pra sair na edição. É, né? Você vê que o povo ainda joga assim, ah, porque ela quer usar umas pautas, quer acusar uma coisa ou outra, nem vejo isso dela. Nem vejo, né? Eu acho que ela é muito tranquila no jogo. Inclusive poderia em algumas situações, né? É, e se existe um grupo também do outro lado, é o grupo dos fofinhos, que ela fica junto com o céu. E da galera dela, ela é a mais articulada de todas. Se ela sai, eu acho que o céu fica completamente perdido ali. Nem sei o que seria desse menino. O céu fica sem chão, meu amigo. O céu fica sem chão, o céu cai no chão. Olha, Milene, sou mais Anaí. Pô, os chatos me me isentam. Querem deixar ela mal, mas não houve racismo. Lise chorando, ridícula. Menina, pior que eu chorei junto com a Lise, né? Que eu sou muito emocionada. Ah, mentira. Senti aquela coisa, depois eu falei assim, não concordei com esse voto. É, que a gente se compadece, né? Tem a empatia pela causa e pelo sentimento. Mas achei que ela usou disso no jogo, infelizmente. Pois é. Olha lá, Adriane Dri. E o show particular da Liseane Jackson na hora de votar é uma chatice, um pouco sem enredo. Pegando carona no enredo do coleguinha. Haddad palestinha, chato pra caralho. Eu vou fazer o seguinte... Ah, não vou fazer, não. Não vou fazer, não. E ela da Liseane, que ela falou um vídeo que ela ia votar pelo coração. Não, não, não. Por isso que eu moldei, ela tá usando isso no jogo. Mas enfim, vocês acreditam na minha palavra? Qualquer coisa, vá lá no Instagram da Liseane. No Instagram da Liseane, tá fazendo essa... Que eu já tô fugindo da grande conquista aqui. Chega, fechou. Chega, fechou a pauta. Agora vamos para o giro dos babados. Que loucura. E olha, menina, os ex-BBBs finalmente foram liberados do seu contrato. Dias de glória. Já tiveram muitos dias de luta. Pois é. Não dava para receber um lanche, não marcar um arroba, não é mesmo? Eles estavam reclamando que nem um hambúrguer, um cachorro quente poderiam comer. Então, vamos iniciar pelo Maicon, a tia da merenda, que foi o que mais comemorou nas redes sociais. E olha, tonzinhos de ironia e de deboche. Sorriso de orelha a orelha. Ele foi lá se pronunciar, cara. Olha lá. Fala, pessoal, que vai chegar no meu Instagram agora, porque vocês estão sabendo de coisas que eu não sabia. Sim, eu estou me sentindo um corno, porque eu recebi a mensagem cinco anos depois. Eu recebi 300 matérias já falando sobre isso. Mas eu estou feliz, cara. Eu estou feliz com essa demissão, com esse livramento, com essa situação que eles liberaram a gente para fazer propaganda, para fazer dinheiro agora, né? Eles estavam vendendo a gente por valores absurdos e eu discordava e eu falava isso no grupo do WhatsApp, que a gente estava inserido, que eles estavam cobrando muito mais do que a gente achava que poderia fazer de dinheiro. Mas eu estou feliz. Eu estou feliz por estar livre para fazer propaganda, mas claro que eu queria continuar trabalhando com eles. E, inclusive, as portas estão abertas e jamais se fecharão. E depois de todo esse monte de coisa que está acontecendo, agora eu não preciso conferir a autorização para ninguém. Eu estou aqui, ó, da Jair Arena para a minha primeira aula de futebol. Só para dizer que eu tenho os dois pés esquerdos e eu sou um curupira. Mas aí ninguém quis saber da aula de futebol, né? Sei lá, mas aí está livre. Mas eles precisavam de autorização para jogar futebol, será? Às vezes pode ser assim, ah, é no arroba, aí não vai pagar a aula. Quando eu vi os carros... Quando eu vi os carros... Ah, lá você bota o arroba. É, apareciam os carros e eu achei que eles já estavam na concessionária. Falei, viado, o que é isso? Falei, vai fazer publi, vai sair com o carro dali, mas não. Foi jogar futebol, hein? Foi jogar futebol e deve marcar o professor, não é mesmo? Agora, assim como o Michael, a Giovanna do Pezinho, o Luíde, o Nizam comemorou bastante, Pizani, Deniziane, Marcos, Leigelli, Michael, Thalita, Raquel, Juninho, Michel e Lucas e Buda foram também com seus contratos encerrados. Ó, e esse contrato poderia ser mais longo. Segui, né? Mas como não tava dando lucros para a emissora, esse contrato foi encerrado previamente. E bem no tempinho que já começam a se formar as listas da Fazendola. Pessoal, agora tá de olho na Fazenda, nas grandes marcas, grandes produtos. É, nós tivemos a queridaça, a Thalita, né, que aí tomou um fecho. A Thalita, a primeira eliminada, reclamou que não foi chamada para eventos. Ela já veio avisar as, observação, grandes marcas, hein? Alô, grandes marcas! Agora a mãe tá on! O que que tá acontecendo, né, gente? Só as grandes e as pequenas? Se nem as pequenas te queriam, e as grandes vão querer? Olha, o Michael pelo menos falou, ah, são valores absurdos, a gente pode fazer trabalhos com empresas menores, ganhar um pouco menos. Não, ela quer as grandes, tá querendo, ainda quer a grande. Pois é, às vezes é melhor a gente ir aonde o pé alcança. É, às vezes grande demais não aguenta. Que aí vai primeiro no pequeno, depois no médio. Depois, vai crescendo. Depois pega grande. Fica com uma coisa mais vasta. Vai fazendo um currículo. Ué, fica com aquela coisinha estelça. Que loucura! Mas aí, ó, atenção, apenas as grandes marcas. Nada de mandar pizza pra Thalita, nada de arroba. Não, mas agora eles recebem o que quiserem, mandando. Mas isso é considerado grandes marcas? Mas aí também tem que se valorizar, hein, galera? Não é pra aceitar qualquer coisa, mandou uma miçanga, vai aceitar. Não, mas eles estavam querendo justamente isso. A Globo não queria liberar justamente pra não ficar essa palhaçada de ai, pizza, ficar se vendendo por pouco. Se valorizar um pouquinho não faz mal. É, porque senão aí não vão querer pagar o que tem que pagar, por exemplo, pra quem continuou no contrato ali, né, do resto do povo. Não sei se é isso. Nada contra quem faz também, né, essa troca por lanche e tudo mais. Não é, pode falar comigo, eu gostaria de um lanche. Mas aí, às vezes, espanta as grandes marcas. Ou você quer receber o lanche, ou você quer trabalhar com grandes marcas. Exatamente. Tem que dividir o querer. Aí não tem como, não é mesmo, Carla? Erika Priscila tem dó desses ex-BBBs iludidos. Olha, apenas... Sabe quem vai ficar nessa mamata gostosa do contrato? Sim, conta. Alane Dias, Beatriz Reis do Brasil, Fernanda Band, Davi Brito, Isabelle Nogueira, Matheus Amaral do Alegrete, Giovanna Pitel. Ficam associados ainda aí, ó, a Viu Hub. Que loucura, né? Que foi o negócio lá que eles criaram, né, pra botar os ex-BBBs na agência. Agora, quem não é favorito, tá reclamando. A Lady Ellen tá lá nas suas redes sociais. Fez um apelo pra que parassem os ataques em relação a ela. Porque o BBB já acabou, né? E os fãs falaram que ela fez um post com a seguinte frase. Preto não tem direito de errar. Aí as Davidettes foram lá falar que era uma indireta pra Davi. Meu Deus! Ela falou, gente, eu não estou falando do Davi, isso não tem nada a ver, né? E o comentário vem logo embaixo. Depende do preto. Afinal, foi um campeão do BBB. Agora, quem não pode errar de jeito nenhum é uma mulher. Se for preta, então a crítica é pior e nem tem segunda chance. E aí ela bota embaixo. É aquilo, né? Para as mulheres pretas, o racismo tá acompanhado do machismo. E como você disse, não tem duas chances. Eita! É, no caso da Lady, o povo tá pegando muito no pé dela. A gente teve também o Lucas Buda se posicionando, né? Defendendo a Lady. Exato! Pegando um buzz ali o hype nesse babado, né? Ele até fez a pergunta pros seus seguidores e o Lucas Buda disse até quando isso vai continuar. Porque os ataques em cima da Lady são muito pesados. Vamos soltar aí, ó. O pessoal já faz um hate pesado, mas em cima da Lady... É, ninguém mandou tacar as malas do rapaz lá na piscina, olha lá. Gente, olha só. Vim falar aqui de um assunto que tá me incomodando já tem um tempo, né? Eu tô acompanhando de perto várias coisas que a Lady passa. Toda vez que eu posto foto aqui com a Lady, que eu posto na publicação da gente junto, story. Então ele vem revelando que não é só no perfil da Lady, né? Se ela tirar uma foto com alguém e postar as pessoas já vão ali fazer esses setups. Sabe como seria fácil parar a Lady? Processinho. Ah, ia fazer um dinheiro? Pega a chanta, processinho, né? Faz um dinheiro em cima desse povo. Exato. Porque só bloquear não adianta, não vai parar. É. Que aí na hora de xingar, de falar, acontecer, aí fala. Aí quando tem que... Ai, meu Deus, processo, você tem que pagar. Não tenho dinheiro, não trabalho. Não é, amiga. Pensassem nisso antes. Pois é. E eu já ia mandar os amigos me avisarem também. Porque eu já ia processar porque comentou na foto do amigo. Liga pra doutora Adélia. Ah, é a doutora Adélia. Será que já é a Adélia? Que normalmente ela fica com os ex-BBBs, os famosos influencers. Ela é advogada da Camila Moura. Exato. Exato. Olha, mas eu ainda tenho umas fofocas de ex-BBBs, tá? E a gente tem atualização falando da Lady, um videozinho dela comentando essa indireta. E a gente vai ver um trechinho, deixa o like aí. Olha só as palavras da Lady. Mas antes eu vim falar uma coisinha aqui pra vocês. Ontem eu botei lá no Twitter que pessoas pretas não podem errar. Quando eu falei isso, eu falei no geral, tá? Que até o Buda fez um vídeo e tudo mais que eu compartilhei aqui com vocês nos stories. Aí a menina falou um comentário em relação às mulheres pretas. Que realmente, as mulheres pretas, o racismo vem acompanhado do machismo. Que foi isso que eu falei. E aí a gente já tinha visto o comentário dela, mas o videozinho também, junto pra esclarecer. Acontece que a Raquel está arrasando das publicidades. E ela vem mostrando um talento. Nossa, maravilhosa, né, gente? Além de linda, talentosa. E olha ela fazendo o jabá, a publicidade dela. É o dia de Ana Maria. A gente vai soltar essa publi pra marca? Fazendo um bolo. A boleira. É pra eletronouque. Olha ela! E óbvio e claro, e com toda certeza desse mundo, que não... É legal quando a propaganda reflete a personalidade da pessoa que tá de frente, né? E no caso da Raquel, foi uma propaganda tranquila. Todo mundo gostou, aprovou e conseguiu fazer a publicidade dela. Tá faturando! Assim como a Pitel, né? A Pitel também tá bombando. Nossa, a Pitel já tinha falado que ela ia fazer o quadro lá no Instagram dela, né? Falando sobre cabelo e tudo mais. Sim, e que cabelo lindo, né? Meu cabelo, meu, né? Meu Will. Meu Will. E aí ó... Negócio é super produção, cara. E que é uma coisa muito pessoal, né gente? Negócio de cabelo. Super, olha lá. Eu vou falar sobre a minha finalização. Essa que vocês tanto pediram por aqui. Venha comigo. Aí ensinando lá sobre a finalização. Já tá tendo patrocinador também, Gabi? Ah, eu já não sei. Ou tá fazendo só por conta própria? Eu acho que... É, por conta própria, por enquanto ó. Se não, já tinha uma marca. Claro! Com condicionador de alguém. Ela já ia fazer assim, olha aqui ó, que eu tô usando. Claro, com certeza. Mas... Eu gosto de falar quando é publicidade ou não, pro pessoal ficar atento, né? Mas você vê que contratou uma equipe, né? Contratou. Pra fazer, não é, ah, vou fazer de qualquer jeito aqui, botei, vou fazer uma selfie. Não. Contrata aqui alguém pra filmar, fazer um trabalho legal aqui. Tem um filme. Entregar pros meus seguidores. A gente não adianta também eu querer, né? As coisas. Querer ser chamada pra eventos, Thalita e tudo mais. Se eu não tô fazendo nada ali na rede social, né? Pois é. Tem que batalhar. Se faz doce, vai lá fazer doce. E a cabelo é o forte pra ter cabelo. Vai fazer um bolo. Se é argumento, vai argumentar. É. O da casa da Thalita, ela era assistente social. Aí vai ter que ir um outro nicho. Então, então, vamos lá. Vamos ser assistente social no Emmy. Mas ela não quer. Ela quer... É Luciano. É a fama. Tem que ser chamada pra ver. Pique Luciano é o que? O Luciano... É o Luciano, lembra? Aquele que o sonho era ser famoso. Lembra do Luciano? Parado do McDonald's. É, babado. Meu Deus. Olha, agora aguenta consequências dos seus atos. É. Mas assim, gente, já foi esse ato, entendeu? Não. E assim, gente. Demônio... Muito demonizado. Vocês, olha... Se eu entrar num BBB... Eu ia tacar roupa na piscina. Vão querer me expulsar. Tá. Ele vai ter que me dar a expulsa. Olha, eu fazendo a prova contra ele. Podia ser a roupa até do Tadeu. Que palhaçada é essa? Se eu me estressar, eu ia jogar a cueca dele e tudo. O negócio é quando jogam de volta, né? Aí, aí, aí! Eu ia aguentar bem. Porque é aquilo. Eu faço já esperando que a pessoa ataque a minha. Sim. Não vou achar na inocência, sem malícia. Que eu vou tacar e vou sair sem nada. Até porque viralizou aí a Tina, né? Ela tacou as roupas lá, depois pegaram tudo dela. Galera caindo no chão, tomando tombo. Viram carros. Mas é normal, gente. É uma coisa... É normal. Se tivesse agredido, né? Tipo a Vanessa, aqueles. Se tivesse agredido a pessoa... Achei o caso da Vanessa ainda muito pior tudo além de... Sim. Né? Né? Só deu um surto. Cuspiu na cara, jogou uma coisa assim. Aí, ok. Poxa, cansa essa maluca. Só jogou a boca. Mas até a Vanessa também, acho que já passou, tá fazendo aulas. Falou que já tá evoluída. Tem coisa que abrange, assim. É pelo bem do entretenimento. É, a gente acredita na evolução da humanidade. Sim. Se não, a gente estaria perdida, né? Agora, gente, sabe quem mudou de visual também as BBB? Ah, eu sei. O Matheus fez o corte de cabelo. Galera, tudo nos cortes do Cria, não é? É, eu subi aí pra você. Não sei se exatamente eu subia. Aqui você subiu. Dá uma olhadinha lá no Instagram. Aqui, você subiu. O cabelo cortar, dá uma cara de limpa. Ah, não é, garoto? Não dá. Ah lá, ó. E faz aquela barbinha também, ó. Você vê que não é só o trabalho do cabelo. É barba, cabelo e bigode, né? Isso dá uma… Agora, hétero não faz a sobrancelha, né? Já ia dar uma raspadinha ali. Depende. Depende. Tem gente que gosta de dar o piquezinho, assim, do Cria. Pique do Cria. Eu gosto do pique do Cria. Acho que ia ficar bom nele. O Matheus, será que a Isabela ia gostar? Só se for feito com coisas da Amazônia. Um guri cria do Alegriete. De repente, um guri cria. A gente tem também aqui um momentinho de Matheus e Isabelle cantando e dançando juntinhos. Que essa relação, depois de desnamoro, tá a coisa mais fofa do mundo, né? É, né? Olha, tá babado, menina. Os dois estão num love só. Eu já fico shippando, já querendo ver o filho e a criança. Eita. Eita. Cantando bem demais, né, gente? Aquelas coisas. Pois é. Agora, o pessoal tava falando que essa relação tá muito gruda. Que a galera reclama de tudo, né? Se tá afastado, a relação tá acabando, porque não tão se vendo. Se tá junto, aí não tem química, não. Aí, tão se vendo demais agora. Fala aí, daqui a pouco vai acabar, porque não desgrudam. Tavam já apontando que Matheus era ciumento. Ele foi também lá nas suas redes sociais e esclareceu que, realmente, em relação a ciúme, ele tem um ciúmezinho. Um pouquinho, né? De Isabelle Cunhanga e Rio. É claro. A mulher... Tem um ciúmezinho, mas é aquela coisa assim... É, mas olha a honra. E eu tava namorando com a mulher, das mulheres mais lindas do país, se não for a mais. Pra mim é a mais, né? Do país, do mundo, do orde. Eu não aguento, gente. Do orde? É a mais linda. É isso, ó. Quando vocês forem procurar um boy, alguém pra se relacionar, o boy tem que falar igual a ele, assim, entendeu? É. Ela é a mais linda. Se não falar assim, não aceite menos e acabou. É. Não é que você é a mais linda, mas ele tem que achar que é a mais linda e acabou. Eu lembro que a gente comentava ali no reality, né, desde o relacionamento com a Denizioni, que ele era do tipo que gostava muito de receber elogios. Mas você vê que, ao mesmo tempo, né, ele também faz bastante elogios, né? Faz bastante elogios. E aí se combinaram. Por isso que deu certo. Exato. Aí ela elogia ele, elogia ela. Aí a Denizioni não queria ficar elogiando, não gostava de ficar elogiando ali. Ah, a Denizioni era mais secosa. Um pouco mais seca, né, dedê? Mas é isso aí, tudo bem. Olha, a Vera da Mata. Meninos lindos, eu amo essa vibe, vocês são maravilhosos. Olha, Angélica Acevedo, acha esse reality uma chatice. Você não tá sozinha, Angélica. Ah, mas é melhor esse reality porque a gente não tem nada, né? É coisa pra acompanhar. Teve alguém que comentou assim, é, achei até que já tinha acabado. Quero que comece logo a Fazenda. Ainda vai rolar algum tempo, né? É, não tem como ter a Fazenda todo dia, BBB todo dia. Tem que ter um reality pra enfiar ali no meio, pra gente acompanhar. Mas do jeito que tá indo, já aguardem que a próxima edição não vai ter. A próxima eu acho que tem que botar Power Couple. Ela não vem mais. Já formou bastante casal. É, Power Couple. Dá uma descansadinha na Grande Conquista. O 3 deixa pra um dos anos. Deixa, é... Se baixa, achei linda a propósito, né? Mas deixa pra lá um tempo. Saudade da Mariana Riff. Olha, gente, a questão é que ninguém está falando de outra coisa a não ser de Alane. Até porque ela ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. Também é uma das queridinhas contratadas. Assim como o Matheus, a Isabelle, a Davi. A Isabelle, a Petel, a Fernanda. A Alane sai com um pós de milhões também com a questão do contrato. Mas do Brasil tendo a expectativa de vê-la em uma novela. Exato. Ela já foi pro banco de talento lá da Globo, né? Exato. Aí, ela fez várias declarações. E em uma delas, ela disse o seguinte. Que ela vai começar a fazer o teatro dela oficialmente na faculdade. Mas vai começar só daqui a alguns meses. Que então, ela tá fazendo outros cursinhos que são livres de teatro. Pra suprir essa necessidade da arte. E também pra não ficar parada muito tempo, né? Amei. Agora, ela chegou a revelar ali no pote delas, cara. Que ela já se inscreveu. Sabe pra quê? Já se inscreveu, não. Vamos respeitar, porque ela foi convidada. Recebeu mensagem pra ser bailarina do Faustão. Poxa, e não deu, né? Não deu. Foi ela uma amiga lá, fez o teste. Mas na hora do vamos ver, só quem ficou foi a amiga. E a amiga foi? Segundo ela, ela arrasou. Ela não falou quem foi a amiga? Não, claro que não. Ela não botou ali o nome do santo. Mas ficou devastada. Vou soltar só um trechinho. A vida do universo, eu sei. Mas o motivo de eu não ter passado na hora ali, né? Na hora, não sei. É Deus. Nunca vai saber, né? Porque ela falou, poxa, botei o pé na cabeça. Inventamos a coreografia na hora, eu arrasei. Mas não deu. Por que que uma passa e a outra não passa? As meninas até falaram, aí ó, mas aí pra você ir pro BBB, né? É. Mas é assim, esse negócio de teste. Às vezes não é porque você é ruim, é porque é feio, porque fez mal. É porque é um perfil adequado pra aquela função. Do momento. É. É outro naquele momento. Imagina, botava, né? Fala assim, essa garota vai ficar levantando essa perna aí, querendo parecer mais do que todas as dançadinhas, mas não vai dar certo. Não, é. Olha, e a Alani também falou de futebol, que ela gosta muito de futebol, que ela tá morando no Rio de Janeiro e faz o futebol aí na praia. É. E ela ainda diz que ela sendo bailarina, pra ela é muito mais fácil. Eu nunca tinha pensado nisso. Por quê? Ela levanta a perna, que ela já bota aqui no pé. Já que ela falou que vai certinho na bola, bota a perna até pra trás e pega a bola pra trás com a perna. Flexibilidade de milhões. Aí tem que ter uma mira também, né? E querendo ver, eu acho que os paparazzi já podem ficar ali na praia que a Alani joga futebol ali pra fazer a cobertura desses movimentos. Mas aí vai ter que tomar cuidado pra benção não sair pra pau. Vai der, tem que ser a benção pro lado, né? Não, não se sabe, né? Botou a perna lá em cima, babado. E na areia quente, né, a gente fica preocupada. Eita. Mas ela falou também das amizades e das relações que ela tem mantido. A maioria com contratados. O Bim não tá entre eles. Mas ela falou que tá muito próxima do Bim agora, menina. Meu Deus. Qual amizade do BBB se tornou mais forte aqui fora? A da Bia. Ela era muito forte lá dentro e segue sendo muito forte aqui fora. Eu amo a Bia. O Matheus também. Que tudo! E aí, claro, a amizade com a Bia permanece bem maravilhosa. Com o Matheus também. E eu acredito que com a Isabelle pelo relacionamento. Então, mas lembrando que não se deram bem, né? Nas entrevistas ali, né? Antes do BBB. Quem? A Alani e a Beatriz. Elas falaram que depois, na casa, né? Se aproximaram e tudo mais. Mas ficou uma amizade muito linda, né? Fez. Fez uma relação pra vida. Principalmente se a gente tá na mesma panela nesse momento, né, gente? Exatamente. Vamos fazer uma briga. Agora, falou que ela passou a falar muito mais com o MC Bin, que tá super próximo do MC Bin. Com o Bin ou não? Lembrando que ela chegou a dizer num challenge que ele era interessante, alguma coisa do tipo. Eu não me lembro exatamente a palavra. Aham. E ele tava lá elogiando também a Alani nas redes sociais depois do BBB. Olha… Não tô falando nada. Que mirada. Ele é muito querida mesmo. Muito. Muito. Eita! Cricri! Acabou. Entregou, amiga. Muito. Aí fica aquela coisa, tipo assim… Não sei, não sei. Abafa, amiga. Aquele boy bonito lá, modelo, cantor… Que deu anel pra ela. Cadê esse boy? Ah, sei lá. Seguiu o baile. Seguiu o baile. É, novos amores. São amores… Amores que matam! Não é? Ela falou que ela gosta de flertar. É um terror de madrugada. É um flerte que rola solto, garota. Olha aqui a galera falando com a gente no chat. Claudete. Eu amo muito você. Simpático. Uma boa live pra todos nós. Olha, a galera aqui é educada. É, ó. Pensa que só levanta aí a perna já ia ser contratada. A Raiza Bortes falando. Não é? Essas moderadoras aqui, olha, conversando com todo mundo. Só o Lili. Maravilhosas. Educados. Marilou Jordão. Amor de pessoa. Mantendo sempre essa harmonia. Essa alegria. Fátima Maranhão. O Haddad nem lembra mais da Luana. Viúva alegre demais. Tem tão pouco tempo. Olha, na primeira semana, na vila, falavam muito da lua. Agora esqueceram, graças a Deus. É, a mulher já morreu, gente. Não tem como ficar nesse coisa pra sempre, né? Mas esse elenco da Grande Conquista se aproveita de tudo. Eles não respeitam nem órbito. É um horror, né? Nossa, aí teve que ir respondendo lá, como foi a última palavra. É um absurdo. Olha, agora ainda falando sobre os ex-BBBs, eu tenho mais fofoca. Agora não envolvendo diretamente uma ex-BBB, mas a mãe de uma ex-BBB. Tá? Mãe? A dona Zilu, meus amores. Meus amores, a Casimino, a Vanessa também. Tá? E olha, por que que eu vou falar da Zilu? Primeiro, porque ela é sempre bombástica, polêmica demais. Mas tá junto com a Marlene Matos. Eita! As duas juntas, cantando É o Amor, de Zezé de Camargo e Luciane. Com a Marlene Matos, esse fato inusitado. Amigas, amigas, Zilu Camargo e a própria Marlene Matos, agora cantando Zezé de Camargo. O ex, né? Não sei, gente. Eu tô sentindo um cheiro de couro. Tá sentindo um cheiro forte de couro? Não, não. Acho que é só um setinho. São amores. São amores, exatamente. Entendi. Mas ó, parece que tem um gene parecido, essas amigas aí. É, que eu achei bem próximas, aquela coisa tipo assim. Ai, tá um pouco de frio, vamos ficar aqui um pouco juntas. A gente se entende, eu sou cancelada, ela também. Mas um pouco tava no peitinho, deitada. Ainda cantando a música do ex, o veneno respingou que chegou aqui. Só faltou ficar assim, ó, cantando juntas. Sabe-se lá, gente. Mas amizade forte, né, meus amores? Tá de vento em poupa. Tem que saber também lidar com hate. Sabe quem vem falando sobre isso? A Juliette. A própria Alane também comentou que ela disse na entrevista do pod delas que ela ainda fica muito mal, que ela tenta ignorar, mas isso não é fácil. Até a questão do corpo, ela falou que não vai cair na pressão estética, não vai fazer plástica nenhuma. E a Zilu leva no deboche. Mas Lili Massa, ela vai cantar logo a música do ex da amiga, não tá nem aí, entendeu? São amores. Mas Juliette, ela vem falando como é que ela lida com isso também, tá? Que é muito hate. Como é que é, Jolie? Na cabeça de vocês, isso serve pra mim e pra vocês. Quando uma pessoa quer criticar o que você faz, suas ações, suas intenções, ela vai. Não adianta. Você pode fazer o melhor trabalho do mundo, ou ter a melhor intenção do mundo, o melhor propósito do mundo. Quando uma pessoa quer criticar, minha amiga, ela vai e não tem por... Então, o que é que você faz? Você faz por você. Você faz pelo seu propósito. Você acredita no seu rolê e vai. Porque se você for esperar pelo outro, você tá ferrada. Isso é... Eita! Eita! Vai entender, né? Porque tem gente que critica sem nem motivo ter. Eu vou falar que acontece muito, né? Com esses ex-BBBs, a Juliette também passou muito forte por isso. Mas agora eu vejo as torcidas muito mais raivosas do que antes. A própria questão do Davi, né? Tudo que se fala sobre Davi na web vira um grande debate. Vira uma guerra. E até a dancinha que ele fez, Gabi. Foi a dancinha da música Posso Beijar a Sua Boca. Opa! Que é a nova música. A gente até comentou aqui do Léo Santana com a Anitta. Eles gravaram juntinhos. E foi uma coisa que aconteceu despretenciosa. E virou sucesso, virou hit. E Davi dançando ainda mais. E sensualizou. É, querida. Ele tava dizendo esses dias, né? Que novo amor, ele chorou. Chorou, debossou. E as boatas também que já perdeu mais de um milhão de seguidores, tá? Pois é. Desde o fim do BBB. Um milhão? Perdeu um milhão de seguidores? Gente, eu ainda tô seguindo ele lá, hein? Eu parei de seguir, depois de seguir de novo. Ainda tô. Vamos ver. Agora ele tava ajudando o Sul. Falei, não, vou manter lá pra acompanhar, né? Que eu gosto de acompanhar as fofocas. Exato. Ficar sabendo. Agora, a mãe dele também se enfiou em uma polêmica. Garota. Ih, ó. Essa moça desde o começo. E a polêmica política. Polêmica política pra piorar, né? Eita, tá. Que malaga isso. Ó, ela já alegou que se filiou a um partido político. A mãe do Davi. E isso, claro, em um podcast que ficou entre os assuntos mais comentados da web. Deixa o like aí. É, existe essa questão de ter o período, né? Da filiação, sim. Tá filiada. Não vou mentir. Eu me filiei pra que eu tivesse um tempo de pensar. Certo. É. Então é isso. Tá filiada, mas falou que é um período pra que ela possa pensar e saber se futuramente ela vai querer ter uma carreira política. Mas aí pra concorrer ali é um cargo político, né? Que é um pouquinho da mamata também. Mas tem essa experiência política já? Como que é? Não tá se sabendo, né? Olha, requisito obrigatório para concorrer às eleições. Ela vai ser candidata e ainda tá vereadora ali no babado. Tá, entendi. Aí as fãs do Davi que vão votar nela. Provavelmente. Tem que votar, sim. Eu acho, né, gente? Minha opinião. De acordo com projetos, com a experiência das propostas que o candidato vai levar. Aham. E aí? Não tem, né? Porque senão vira uma loucura, né? Essa coisa dos políticos. Agora, lembra da história do infarto, cara? Que o rapaz falou... A parada cardíaca. Infartou nada. Não teve nada disso. Várias paradas cardíacas. Foi lá no pódio de palha. É, teve isso. É, cacá, cacá, cacá. Ela... Foi mentira ou não foi mentira? Ela falou que ele se confundiu, cara. Se confundiu que, segundo ela, ele entendeu que o infarto seria na casa do BBB. Por isso que ele negou. Essas são as aspas da moça. Depois, quando ele fez exames apurados, foi diagnosticado que acusou nada fosse do coração. Ó, vamos ver um trechinho da moça. O médico foi dizendo, né? Davi tá infartando, tanto que eu vou na ambulância gritando. Mas, quando... Eu já expliquei isso, eu vou falar rápido. Lá quem quiser pesquisar as entrevistas anteriores. Então, quando o Davi, ele... Eu tenho fotos, né? Assim, ele lá, reanimando ele no chão. Entendeu? Então tem provas, tem imagens. Tem como jogar pra rolo? Tem pra falar. Joga, manda pro Laldias. Ah, mas aí... Do jeito que elas só não querem um dinheiro. Calma aí. Mas aí, eu queria saber o seguinte. Na hora, lá das paradas cardíacas, né? Que, segundo ela, então, aconteceu. Tinha alguém... Tirando foto, claro. Tirando foto, fazendo vídeos... Sempre tem curiosos. Ih, olha! Tá morrendo! Não liga pra polícia numa ambulância. Olha! Isso que eu queria saber, né? Mas, tudo bem. É uma loucura. É uma loucura. Nem sim a Brasil falando. Oi, gente! Veja pra você. Oi, querida! Tá boa! É uma loucura. Eu não apoio, né? Mas, quem sou eu, cada um faz o que quiser da vida. Vai que, realmente, ela tem uma vocação política. Mas, que, também, vai atrás do conhecimento. Porque, não é só entrar no meio da política, porque... Pra ficar na mamata do encargo público, não, querida. Exatamente. Tem que ver isso direitinho aí, tá? Mas, então, a grande questão é que, muitos fãs ali do próprio Davi não gostam muito, nem dela, nem da irmã dele, né? Aí, é o problema deles, né? Aí, eu vejo que não vão votar, provavelmente. Exato. Se ela esperar. Agora, envolvendo, ainda, ex-reality show, a gente tem que falar do Fiuk, que deu uma entrevista com a Deulani. Nossa, isso aí só piora. E, olha, esse caso também não é nada legal. Já tá, ó. Já tava vergonha alheia. Na verdade, depende. Depende. Agora, já tá, assim, ó. Muito vergonha alheia isso. Pra mim, muito exposição. Pois é. A gente tinha comentado na última live, Zona, que a Deulani foi ao médico, fez exames, porque ela não tava tendo vontade de dar o estímulo. Não, vontade. Ela não tava, tá? Exatamente, exatamente. E aí, eu falei, mas, ué, precisa ir no médico, né? Mas, é bom sempre fazer um check-up. Falta de ferro. Aí, agora, essa entrevista aqui, ela falando como que seria na cabeça dela o bigolil do Fiuk, tá? E ela fala que é uma coisa grande, segundo ela, ela imagina. da cabeça fina e rosado com quatro vezes. Que isso? O magrelo é pirocudo, né? Eu acho, assim, seguindo a linhagem dos magrelos, que é pirocudos, eu acho que é uma coisa grande, da cabeça fina. Ah, porra, vou te falar, mano. Meia rosa, cara, deixa eu falar o que eu acho. Caralho, mano. Eu acho que é grande, da cabeça... É o longo e fino. É o longo, fino, rosado. Porque ele é branquinho. Só acertou o rosado. Ainda fala. Aí, ela fala que as quatro veias azul, ele concorda que tem quatro veias azul. Aham. Ela tá sabendo demais, não? Será que é uma nude perdida? Às vezes, não chegou até ela? Mandou uma bombinha pra ela lá no Instagram? É que essa galera famosa, às vezes, as nudes vazam. Às vezes, ela já viu alguma coisa. Que ele me parece coda com ele até demais, né? É, mas aí não gostou. Mas quando falou fino, ele negou, viu? Não é, não. É grossão. É o piquilo, é. É o piquilo. Deixa eu chegar nesse ponto. Nesse nível, minha gente. Não é. É complicado, né? Mas se eles querem... Agora, a gente mostrou aqui também, que vocês assistem a livezão, vocês sabem de tudo, que o que tava lá, desesperado, foi pedir, pelo amor de Deus, pra Deolane pra negar que eles estavam tendo algum relacionamento, porque ele não tava conseguindo pegar ninguém e afogar o ganso, molhar o biscoito. Deve ficar só batendo o bolso, rapaz. Que o pessoal tava com medo da Deolane, falando que tem relacionamento com a Deolane, tá maluco? É. E aí, não tem. Mas tá dando entrevista parecendo de casal. Ué. De casal! Deleu, ó. Eu vou te dizer. Elas quebram tudo, ó. Lá no podcast da... qual é a marca dela? O nome dela? Joel Bank e o Bruno Gagliasso, querido. Com o Bruninho, com o marido. Tá maravilhoso esse podcast. Tá maravilhoso esse podcast, né? Tem sempre muita pauta pra gente. Muita pauta pra gente. Novidades, assim, surgindo. Ô, pra conhecer, já ficou... Agora, menina, tenho que falar do babado envolvendo aqui a Jojo Todinho, viralizando as redes sociais. Por quê? Tomou um tombo daqueles e ela tem câmera dentro de casa, né? Opa! Então, ela colocou as imagens do quarto dela em que foi socorrido imediatamente. Mas me deu uma pena que ela sai toda animadinha. Olha... Tava indo pra ir no banheiro apertado. Tava indo pra ir no banheiro. Pai, lenta... Não, não. Não, não. Não, não... Só não. Não, não, não. Não, não. Ai, lenta. E assim, se tava apertada mesmo, se mijou ou se cagou. Gente, mas eu fico preocupada com esses acidentes domésticos pra quebrar alguma coisa. Nossa, isso é horrível. Deslocar, Deus amado. Mas graças a Deus ficou tudo bem nesse caso. Eu indico, ou tu botar um tapete antiderrapante aí, jojo, ou o próprio piso, né? Aqui em casa também escorrega, eu fico igual uma louca. Escorrega! Tirando a água também, tô apavorada. Agora tá fumante, né? É, ela tá fumante. Falou que ela que sabe que não quer que ninguém vai pagar de fitness. Que ela que vai pagar. Dá só no tabaco, querida. O pulmão dela que vai ficar todo podre depois. Exatamente, querida. Entendeu? Mas a galera quer se meter em tudo, não é verdade? Olha, Nissinha Brasil ablando, sabe por quê? Porque ela estava lá nesse quarto. Ela, inclusive, que socorreu a Joutadinha. Ela falou, olha, esse tombo da Jojo foi de propósito. Não, o que que é isso? Não tem como. O barulho desse se arrebentou toda. Aquela moça ali que socorreu é a Nissinha, entendeu? Gente, ela postou um vídeo seminua, mas não dá nem pra ver nada. A não ser a vergonha alheia. A Luciene, olha, que tombo foi esse? Que tombo foi esse, viado? Que tão arraso. Eita. Tá um arraso. Ó, a galera aqui, Solange, foi pra aparecer. Tu acha? A galera tem rança, né, da moça. É, o pessoal, né, tu vê que já se divide em opiniões quando o assunto é Juju. Ficam divididos, né? Olha, e quando o assunto é Rico? Vou falar do Rico também, porque o babado agora é envolvendo o Rico e a Emily Garcia, que é uma das portadas favoritas, segundas páginas, pra entrar nessa edição. Seria ali um dos desejos do Carelli junto com a Cristina Rocha, né? Dá fazer um dólar, não é? Do Casos de Família. A Emily Martelinho. Eu quero deixar um recado aqui pra senhorita Emily, que vai entrar comigo na igreja. Olha, Emily, não arrume confusão com ninguém, não brigue com ninguém. Tome seu rivotril de entrar na igreja. Eu quero paz. Se eu ver você brigando com alguém, eu vou lhe empurrar e vou entrar sozinho, viu? E aí vai ser isso. Vai ter que fazer dupla com ela, entrar ali de par no casamento. Nossa. E vai ter que ser ela e ele. Dupla bombástica, né? Agora, ele pedindo pra ela ter calma, é engraçado. Sabe que ele também é pra viu curto, né? Sim, né? E assim, a parte também pedindo pra tomar um rivotril, normalizando. Ah, gente, olha. É, difícil. Aí tem milhões de seguidores, tudo bem. Aí, vai tomar seu rivotril. Aí você normaliza isso para milhões de pessoas que estão assistindo e vão achar normal tomar um rivotril pra entrar na igreja. Escraque! Ah, viado. Pelo amor de Deus, né? Se você toma um rivotril, o problema é seu. Você não tem que incentivar as pessoas a ficar tomando remédio. Porque na internet se romantiza muita coisa que não é legal, né? Nossa. Essa questão também da medicação. Tem que lançar um curso pra essas pessoas. Agora, eu queria saber de quem que é esse casamento. Ah, é um casamento. Inclusive, pareceu um babado aí pra mim, que ele mandou lá o presente pra noiva, mas ainda mandou com um recadinho que comprou com raiva, porque foi muito caro. Foi muito caro. Eu não conheço, então, provavelmente. É melhor não aceitar, né? Ah, mas tá com os padrinhos famosos, né? Vai rico do lado de Emily Garcia. Isso. Cara, é ele que vai fazer ali o padre, com certeza. Imagina, não é mesmo? Não é? É loucura. Ah, loucura. Anisia. Cacacá, vocês são ótimos. E eu lá na Jozão, impossível. Não dá, né? Tem coisa que não tem como. Olha, Milene, a Fazenda só em setembro. Só em setembro. Mas antes, tem aí o reality show da Globo. Que é o Estrela da Casa. Exatamente. Tudo pra ver, porque vai ser lá na Casa do BB. Estamos. Ao que tudo indica, estão fazendo lá a reforma. Vem aí, hein, querida. Começa agora no segundo temestre, vou comentar. Será que será o nosso novo reality favorito? Não o nosso, nosso, mas da web, assim, tal. Que eu tô precisando do reality favorito agora, gente. Exatamente. Vamos falar da Anitta, gente? Isso porque a Anitta está em carreira internacional. E, ó, aqui no Brasil a gente já sabe, né? Tá lotando lá. Só que aí é pouca, né? A capacidade da Galeana. Ih, nem tão pouca assim. Olha só. Primeiro, ela chegando, teve que dar entrevista no aeroporto. Já saindo ali nos sites, nas televisões, né? Nas emissoras. É logo esse primeiro. É ela comentando sobre a sua relação com Peso Pluma. Eles que têm o hit Belaquil, que lançaram juntos um grande sucesso. Foi entre as mais tocadas do mundo. Anitta! Tem imagens de Anitta e Peso Pluma circulando na internet juntinhos. A gente mesmo já mostrou aqui, saindo de restaurante, na baladinha. É um casal, né? O mundo todo tá observando a Anitta, né? E a quem cachamos, no aeroporto de Los Ángeles. Anitta, como estás? Bem-vindos a Los Ángeles. Como se siente? Você vê que eles querem saber. E ela, sem maquiagem, sem nada, tentando disfarçar. Olha só o final. Essa é a sua relação com Peso Pluma? Tu relação com Peso Pluma, como está? Estão saliendo, sim ou não? E aí vai fingindo que nada. Tá acontecendo, beijo, beijitos. Mandou um beijão pra ela, querida. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. A gente não tá aqui pra falar de Peso Pluma. Viu, ó, não tem paz nem chegando no aeroporto lá fora. Será? Olha, acontece que Pedro Sampaio tá abrindo os shows da turnê da Anitta lá no exterior. Ele chegou a contar a Anitta como uma percussora da exportação do funk ao mundo. Ele tá muito feliz com essa visibilidade que ele tá tendo. Graças, claro, a essa oportunidade. E a Anitta tá dando pra ele e vem só abrindo portas. É, Pedro também que é um sucesso, né, gente? Não só por conta da Anitta, né, todo o trabalho dele. Mas é uma grande oportunidade através dela também, né? Exato. De levar mais além ainda o trabalho dele. E olha, hoje foi um dia bastante feliz pra Anitta. Anitta porque o Spotify Global divulgou que Downtown é a música lançada por uma artista brasileira mais escutada dos últimos 10 anos, Galo. Eita! Acredite se quiser, é a música lançada por uma brasileira mais escutada e a música não é em português. Isso dos últimos 10 anos. 10 anos! Lembra de dar sal? Amém, me gusta quando vai dar tal. Mas, gente, esse Spotify deve ter o quê? 10 anos? Deve ser isso, 10 anos. Desde que lançou o Spotify, pelo amor de Deus. É, porque desde que eu nasci tem Spotify, que eu sou muito novinha, né? Aham, aham. Uma loucura. Ó, fica a nível de curiosidade. Salvei pra você umas imagens. Tem que subir. Da Anitta no show. Algumas imagens dela com o estádio, né? Nem todos são estádios, né? Não são grandes públicos. Só alguns que são dentro de festival, né? Dentro dessa turnê. A maioria são em casas pequenas. Então, aí eu vi o povo falando assim, Ah, que ela tá divulgando, né? O negócio, a agenda e tudo mais. Com as imagens do festival, né? Só que aí o negócio babado acontece em casas menores, né? Estariam botando menos, né? Mas ela aproveita o buzz, logicamente, né? Já tem as imagens ali, né? Pois é, mas o povo foi a loucura com a Anitta, né? E com os ingressos também esgotados nos Estados Unidos dessa turnê mundial, agora passando por Los Angeles. Mas olha, performance e música e dança, todo mundo vibrando. É, porque o povo quer, ah, estádio, grandes espaços, mas tá passando por locais de grandes nomes nas cidades que estão mostrando. E olha, a Anitta, ela já fez esse caminho aqui no Brasil. Ela sabe que pra chegar lá, você tem que ir de passinho a passinho. Então, ela ia fazer turnê em grandes locais pra flopar o negócio? Ela não ia. Então, é melhor você ir fazendo aos pouquinhos, vai enchendo, daqui a pouco você pega uma demanda maior. De repente, a Anitta em The House é pra cancelar tudo. Não, é. Tem que ter demanda. Tem que ter demanda, meu amor. Pois é, pois é, pois é. Agora, falando de outra cantora que também tá na boca do povo. É a Ludi. Eu tô falando, Gabi, da cantora Maraíza. O canta Maraíza. Envolvendo o Léo Dias também, porque teve uma reportagem que passou no próprio programa que ele apresenta ou foi focalizando que o Léo Dias se revolta ao vivo com a produção, porque a matéria compara a Mayara, da dupla Mayara e Maraíza, com a Amy Winehouse. Ih, gente. Então, nas imagens, a Mayara, ela aparece com um chapéu, com um vestidinho, né, que é rodadinho, bem coladinho na cintura, mas ela acabou perdendo peso recentemente e as pessoas fizeram essa reportagem com uma comparação infeliz. A gente sabe que a Amy Winehouse era uma dependente química, já tentou tratar isso, né, durante a vida dela quase inteira e não conseguiu, não teve sucesso. E essa comparação foi muito pesada, o Léo Dias acaba se revoltando, mostrando essa empatia ao vivo e foi um grande escândalo. Olha as aspas do Léo Dias, ele ao vivo, detona. Vocês estão de sacanagem com a minha cara, né? Essa matéria, gente, vocês foram dar espaço pra comentário da internet. Então, ele mesmo detonando o programa. Eu achei que foi certíssimo. E já de se esperar os ataques do povo, né? Essa matéria, né, gente? Vocês foram dar espaço pra comentário na internet? Pelo amor de Deus, gente! E aí tem que olhar quem que tá fazendo essa pauta, né? Pensar, claro, em quem tá recebendo esse tipo de crítica. Você imagina estar na posição da Mayara e ver esse tipo de comparação. Claro que a Amy era muito talentosa, era uma grande voz, mas ela não conseguia comparecer aos compromissos, shows, eventos. E o Léo Dias, ele vem defendendo que ela não falta um show. O Mayara e o Maraís estão sempre cumprindo a agenda com excelência, atendendo ainda os fãs depois de cada show que é feito. E isso daí, né, foi, pra não falar uma piada muito sem graça, foi lamentável, desnecessário. Olha, Solange Moraes, Mayara bêbada, que tristeza. E a grande questão, né, que eles chegam comparando, é justamente não só a magreza, né, que ela tem emagrecido bastante, mas a bebedeira, que ela sempre foi de bebê ali também, quando tava fazendo o show, né? Pois é, o que o Léo defende é o seguinte, a maioria dos sertanejos, dos homens, bebem no meio do show, virando a bebida. Vem um pouquinho mais pra cá, Gabi. E ninguém fala nada. Agora, quando é no caso da Mayara e Maraísa, o pessoal já vem querendo sempre colocar mais grave e piorando toda a situação, né? Nossa, fora esse ataque, né, que tão fazendo por conta do emagrecimento dela, né? Não, é verdade. E olha, gente, agora falando de uma outra cantora sertaneja que fez história, é a Marília Mendonça, e acabou também sendo divulgado os dados do Spotify Brasil, e ela é a artista mais escutada do Spotify Brasil nos últimos 10 anos também, que eles vêm fazendo esse resumão dos últimos 10 anos da plataforma. E a Marília Mendonça ainda, mesmo não estando mais entre nós, permanece sendo a mais escutada. Estourada, estourada, querida. Estouradíssima. A música que ainda continua sendo a mais ouvida é a Faixa Leão, e ainda é um fenômeno, um sucesso na plataforma. Eu amo, ouço direto. Loucura. Você viu que saiu uma pesquisa agora, que segundo ali as informações da pesquisa, o brasileiro, ele só quer pagar, em média, 300 reais por show. A gente veio mostrando aqui os preços do show do Bruno Mars, né? Os valores do Bruninho, é 300 e pouco a meia, né? A meia. De 600 a inteira. Mas a base ali dos ingressos é 1.500, pra cima de 1.000 reais. E agora, saindo essa pesquisa aqui, foi feita em parceria com o Instituto Opinion Box, que saiu em março de 2024, divulgado pelo Serasa, falando que 1.398 foram, pessoas foram entrevistadas, afirmando que o máximo que pagaria, no caso, 62% dos brasileiros, apenas até 300 reais. É, eu acho que tá bom. Apenas não, eu acho que 300 reais já tá bem saudável. Não, e assim, pra inteiro, tá? Aí 150 a meia. Porque agora o que a gente tá vendo é 300 a meia. E assim, ó, Beyoncé, Beyoncé. Que se fosse em qualquer uma outra, 150, 170 reais. Mas os artistas e os cantores estavam reclamando aí dessa dificuldade pra encher show, vender ingressos. Tá difícil, né? Bota 90 reais, né? Bota 90 reais. Ué, gente, né? Complica. Aí não vai pagar todo mundo a produção desenvolvida. Eu vi o povo comentando, né, em relação aos sertanejos, que eles lotam e tudo mais, que eles lotam porque seriam ingressos que as pessoas conseguem ter um acesso melhor, né? Por exemplo, 80 reais, que seja. E os cantores que estão reclamando hoje em dia que não compram ou que tem que cancelar é que o valor do ingresso seria muito alto. Então eles não conseguem vender e os outros conseguem lotar, inclusive, porque tem um valor mais acessível pro público, né? Vai entender, né, gente? Pois é. Agora, a gente comentou da Lecha. A Lecha tava gravando o clipe. Cantora Lecha. E agora rumores e especulações fortíssimas de que Lecha esteja grávida. Ontem eu mostrei a Lecha aqui, fotos do clipe. Não me parecia grávida. A barriguinha tava bem sequinha. Às vezes descobriu esses dias. Não é. Mas o pessoal falou que reparou, sim, indícios de Lecha grávida. É. E alguns comportamentos durante a gravação do clipe. Mostrando ali que perceberam um bebê mais distorçado. Uma gestação mexendo na barriga dela. Mexendo. Que povo verde não tem, né? Mas olha... A gente deu um pedinho. Não tinha essa história do relacionamento dela com o Guimê? Que ele queria ser pai. E aí, ela não achava que esse era o momento. Ela chegou até a falar sobre isso. Eu lembro. Ah, não. Ele quer muito mais... Eu tô focada na minha carreira. Eu lembro. Eu tô focada na minha carreira. Não sei o que, não sei o que lá. Aí, agora, ela vai lançar essa romântica. Sim. Eu até falei. Poxa, lança o desaquecimento e tal, né? Que visualização, né? Bomba da Lecha, né? Só que aí, você já percebe o quê? Que a moça já pode estar vindo aí... Pode estar grávida. Uma criança a caminho. Não foi com o Guimê, mas com esse rapaz dos sonhos. Aí, vai ter que dar uma pausa no trabalho, às vezes. Vai ter que dar uma pausa. Não, aí o Zé tá trabalhando. Vai fazer umas coisas mais babies. E a Isa falou que vai fazer o show no Rock in Rio, gravidíssima. E que a... Como é que é o nome da filha? A Nala. A Nala já estava animadíssima fazendo lá o Rock and Roll. Dentro da barriga, né? Não pode mostrar pra quem é hater da Xuxa, que vai falar que ela tava fazendo outro símbolo. Vai saber. Agora, gente, eu vou continuar aqui a fofocada. Ó, eu quero um... Depois, você não me esquece desse babado de signos, hein? Signos? É, que você falou que ia falar. Posso falar agora pra você? Só pra não deixar fora? Ó, então, de acordo com o horóscopo, o babadinho de horóscopo pra vocês. Só pra quem tem os signos de Ares, Câncer, Gêmeos, Virgem, Capricórnio e Peixes, terão os caminhos financeiros abertos. Então, de acordo com o horóscopo, se você tem um desses signos, pode ficar alegre, se alegrar, meu amor. Porque os caminhos estarão arreganhados para vocês. Inxá-lá, muito ouro! Né? E olha, hoje é aniversário do Gabi, né? Uh, de repente, aniversário do dia de hoje, meu amor, vamos cantar o parabéns? Happy birthday to you. Happy birthday, Gabi. Happy birthday to you. Ué, que isso? Mas é dia 18, agora eu tô adulto, que fudo. Exato, né, muita saúde, muita paz. Foi agorinha, né, 22 virando agora, já começando. Uma nova pessoa, por isso que eu vim de branco, pra receber as luzes de Gêmeos. Sabe de quem é aniversário também? Da Angelina Jolie, da Maísa. E tá com os caminhos abertos, a Maísa, exatamente. Eu tenho aqui as imagens já da Maísa, comemorando a sua festa de 22 anos. Eita! Eita, não sou mais nova que a Maísa, tô fazendo 18. Crema nova, né, 18. É, é, não tenho nem conta do meu nome. Babado! Só tem dívida, conta não tem, né? É, conta não tem, dívida. É uma louca, né? Parabéns pra Maísa também, lindíssima, né? Pelo amor de Deus. Ai, maravilhosa. De branco também, hein? De branco, pra ter coisa boa. Acho que alguma coisa tem energia de Gêmeos, por esclaras. Uma energia de paz, né? De coisas boas, assim. Energia de receba. Sempre pelos bancos caminhos. Sempre pelos bancos caminhos. Acho que é uma energia pra receber, né? Que eu sou coisa ruim, eu insulto pra loja. É, exatamente. Falado, né? Olha, gente, ainda tenho aqui que falar sobre a resolução do caso do Tiro Lipa condenado após atos na farofa da GK. Vocês lembram, né? Foi polêmica brava. Quem não lembra, tava rolando brincadeira lá, era uma caixa d'água redonda, né? E ele ficava, tipo, puxando o biquíni das pessoas, das meninas. A sunga abaixando, né? E olha, no caso, já envolvendo a drag queen Halessia, Tiro Lipa irá indenizar a drag queen, segundo a farofa que rolou em 2022. E o humorista abaixou também a sunga do influenciador na banheira. E ficou entre os assuntos mais comentados, porque exibiu a genitália, né? Ali, para todo mundo, causando um constrangimento, porque isso foi transmitido ao vivo em diversos perfis. Agora, ele terá que indenizar a Halessia, a drag queen, no valor de 25 mil reais, com atualização monetária calculada pela tabela do TJP. É, assim, não era nem para ter feito, né? Nossa, mas bem pouquinho. É, achei bem pouco também. E, assim, não seria também uma atitude para você colocar um valor em cima. Eu acho 25 mil um bom dinheiro. Mas, no caso do Tiro Lipa, e com a repercussão que isso teve, porque o Brasil todo, viu? Acompanhou. Eu acho que deveria ser mais. Bem mais, né, amor? Até porque o cachê que ele estava recebendo ali, provavelmente não era 25 mil reais. Não era, né? Vai entender. O que vocês acharam também dessa situação? Eu achei pouco. Não é algo que a gente tem que colocar também um preço, porque não era nem para ter acontecido. Mas, já que aconteceu, não era também para sair de uma forma que... Para ele vai ser tranquilo. Ele vai pagar isso aqui, ó. Tranquilo. Sorrindo, é o quê? Para fazer o pixel, faz. Pá, pá, pá. Vai lá para fazer. E aí, vai fazer uma próxima vez. Vai continuar com a mesma personalidade. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Pagou, saiu lindo, né? Nem aí. Não é mesmo? Olha lá, Amanda Barote. A Médio Duntaro falando. Olha, também acho. Eu achei 25 mil pouco. Pouquíssimo, né? Para ele, né? Para a gente é muito dinheiro, mas eu achei que para ele também é pouco. Olha, que tudo aí sim, eu me identifiquei logo de cara. Somos gêmeos. Melhor signo do Zodíaco. A autoestima de gêmeos também é boa, hein? Mais ou menos. Porque a gente tem que correr muito atrás da autoestima. Se depender dos outros, não tem como, né? Porque o gêmeo também é um signo que sofre um hate dentro dos odíacos, né? Não é, Nessinha? Eu percebo isso. Ah, detesto, detesto. Detestar é lidar com todos os outros, que vocês são todos malucos. Já aprende essa autoestima a vir de dentro de vocês. Não espera de ninguém. Autossuficiência, por favor. Tem que correr atrás. Eu acho digno. Por favor, né, gente? Agora, gente, vamos fazer fofocada envolvendo a família do Silvio Santos. Vamos, meu Deus. Ai, eu adoro. Essa fofoca. Essa fofoca eu não tinha como perder. Não vai dar para eu falar todas as fofocas que eu quero hoje, que a minha pauta hoje está muito cheia. Mas a gente traz para as próximas. Mas filha do Silvio Santos, prioridade. Achei, ó. O que tu achou? Facada nas fofocas. Olha, a filha do Silvio Santos assinando com a Rede Record. Eu estou falando da matéria que saiu na coluna da Fábio Oliveira, falando que a filha do Silvio Santos, Silvinha Abravanel, a Silvia Abravanel do Bom Dia e Companhia. Pois é, vai estar assinando... Na verdade, assinou, né, com a Record TV e vai estar futuramente na grade da emissora. Ah, eu acho ótimo, né, Ká? Porque, assim, ela já não estava gostando, né, do negocinho lá dos desenhos e tudo mais, né? Será que não vai pegar um programa infantil agora não, Gabi? Pegar um outro Boa Tarde Companhia? Eu acho que não. Uma coisa mais evangélica para ela, assim, para o bispo deixar para ela. Você acha que agora ela vai querer pegar um programa adulto? É. Isso é muito adulto. Olha, nós temos mais informações sobre esse babado. Ela vai participar de um game show Acerte ou Caia, que será apresentado pelo Tom Cavalcante na Record e disputará pelo prêmio de 300 mil reais. Oh, my God! Ou seja, ela será uma das 176 participantes do novo programa do Tom. As gravações, inclusive, começam nessa quarta-feira. Hoje, dia 22 de maio, na Argentina. Agora, lá na Argentina, todo mundo, esses 170 e poucos, assinaram o contrato, então, também. Exato. E aí, falou que a coluna também apurou que o SBT está sabendo de tudo e a Silvinha teve toda a liberação da emissora para competir nesse game show. O Acerte ou Caia contará com participantes convidados conhecidos do grande público como cantores, ex-BBBs, ex-fazendas, influências, atores, atrizes, atletas, humoristas, totalizando 176 pessoas e 16 episódios. No ano de reality da Record, daqui a pouco está 300, 500 pessoas. Ai, olha que babado! Que loucura! Vai ser tipo um reality show, né? Um game show, 16 episódios e vai disputar ainda 300 mil reais. E aí, depois, ainda tem a chance de ficar igual a Raquel Xerazade, fechar um programa dela. Ih, não me bota não com questão nenhum, nenhum outro. Não bota essa moça para botar reality show, não. Quem sabe a Silvinha no próximo Power Couple? Hein? Ela tem marido? Não sei. Não sei, acho que tem. Tem que ser casada, Power Couple. Família, filha? Não, para ser apresentadora do Power Couple, tem que ser casada? Ah, tá, pensei que era participante, viado. Ah, não, apresentadora, né? Apresentadora do Power Couple, não. Tu já quer ver? Ela participando como... Bota ela no Hoje em Dia, essas coisas assim, de casa. Colar do lado da Dona Rikman. Fazer um quadro infantil do Hoje em Dia. Que infantil, se esmouca infantil, ninguém mais faz quadro infantil, não, gente. Ué, mas as crianças precisam, gente. Ah, as crianças já nascem com o celular na mão. É, fica lá no Free Fire, babado. Procura, mas tô torcendo, né? Eu gostei, gostei da ideia, né? Poxa, a mulher já tava boladona no SBT, né? E o pai, gente? Deixou, falou que deixou. Tá tudo numa boa. Tá tudo tranquilo. A outra tava brilhando, como Patrícia. Tá tudo ótimo. Ela não tá tendo oportunidade lá, né? Não, ela teve o programa dela, aquela... Dá patada nos outros, nas crianças, nos funcionários. Ela vinha descendo do céu de fadinha. Já soltando rojão pra todo mundo, né? Mas tudo bem. A fadinha no meio do tiroteiro, né? Já dá um tempo pra ela, não é mesmo? Pois é, gente. Uma loucura. Eu gostei, eu gostei. Vou esperar. Vai começar agora a gravação, né? Vai. Vamos ver no que vai resultar esse babado. Eu vou acompanhar, assim, nem que seja pelas redes sociais, saber o que virá pela frente. Olha, Márcia Pimentel, mensagem de membro por três meses. Márcia Pimentel! Parabéns e toda a felicidade do mundo, meu amores! Ah, Márcia Pimentel, parabéns pra você. Um de presentinho. Ah, eu adoro! Que eu falei no começo do mês, que a gente deu o presentinho pra você, falou assim, ó, no final do mês do aniversário, de repente eu dou mais presentinhos. O aniversário é sempre você que dá os presentes. E vocês ganham o presente! Olha! Eu acho bem. Vamos de sorteiozinho de quê? De assinatura, cinco assinaturas? Cinco assinaturas, então, pra vocês, mas é aquele babado. Tem que estar no chat, participando, falando. Isso, fervoroso. Já começa a falar, manda emoji, fala qualquer coisa aleatória. Ok. E assim que liberar, fica atento pra ver quem que vai pegar. Tu quer que libere agora ou no final da nossa fofocada? Que aí segura. É, dá uma segurada pra quem não comentou. Ter tempo de comentar, participar do chat e ter chance de ganhar também. Deixar o like também, que aí mais chance ainda, hein? Se esqueceu. Loucura, loucura, loucura. Show, amor! Agora, Gabi, vou ter que falar sobre a Maria Solange, que viralizou no show da Madonna. Vocês lembram? Ela chegou a passar no Fantástico, que ela ia estar presente no show da Madonna. Era o sonho da vida dela. Ela tinha tido problema com drogas e a perda do filho acabou ocasionando numa depressão profunda. e por causa do compartilhamento da Madonna, ela conseguiu melhorar, se reestruturar, né? Claro que com uma base de apoio forte. Só que, depois de tudo que fizeram, que o Brasil se juntou pra fazer esse sonho virar realidade, falou que foi demitida. Oh my God! Que horror! A gente tem um videozinho dela fazendo um apelo. Vamos dar uma olhadinha, deixa o like aí. Gente, eu tô desempregada. Infelizmente, eu e minha colega Jessica fomos demitidas no dia 15 de maio. Infelizmente. E, gente, eu tô pra entender por que que eu fui demitida. Porque a gente, eu e ela, nós dávamos o sangue pelaquela empresa. E, de repente, fomos demitidas. Não entendo o porquê. Mas, tive umas faltas por dar entrevistas, por ter viajado. Eu até entendo o porquê que eu fui demitida. Mas a Jessica... Gente, eu tô... Tá vendo? Ela e a amiga foram demitidas. Ela não tá entendendo que ela faltou o trabalho. Então, tá explicado. É triste, né, gente? Mas tá explicado por que que ela foi demitida. Mas, olha aí, Itaú, não é? Levou lá... Inclusive, eu tava rodando o meu Insta. Mas eu fiquei com pena, gente. Não, com certeza. Eu tava rodando o meu Insta. Aí eles estavam lá compartilhando, coisa dela. É o momento deles pegarem, inclusive, e dar um emprego pra ela. Mas que chefe sem coração é esse que demitiu? Porque a mulher foi lá, deu entrevista no Fantástico, participou do show da Madonna ali na frente. Mas não é um dia de trabalho, né? Passou ela chorando, emocionada. Tudo bem, foram alguns dias, mas não tinha como relevar. Levando sem consideração que ela é uma independente química, que esse trabalho tá ajudando ela nessa... Nesse momento, né? Nessa reestruturação. Nesse momento da reestruturação. Nossa Senhora, né? Mas, assim, eu acredito que esse apelo deva dar em alguma coisa, ali gerar oportunidades pra ela. Uma oportunidade melhor, inclusive, do que essa empresa que, no caso, pensou só pelo lado do CNPJ, por exemplo. Que ela tá faltando muito, ah, faltando pra... Não interessa a entrevista, se é show, parabéns, seu sonho. Mas, por exemplo, está me desfalcando meus funcionários aqui. Nossa! Ela e a amiga, né? E a empresa só ia ganhar, né? Falar, nossa, contratada, Maria Solange. É. A pessoa também fica ali levantando o nome da empresa agora. Tô esperando o Itaú. Itaú compartilhou bastante, fizeram bastante venda, bastante buzz em cima da imagem da moça. Dá uma oportunidade pra ela. Ó, vou aproveitar, vou jogar uma frase de Ana Maria Braga. Que ela falou nas redes sociais que se adequa muito bem ali a Maria Solange. Olha a frase de Ana Maria Braga. Prepare-se para ser rejeitado quando você não aceita ser manipulado. Eitaú. Então, minha filha, foi rejeitada, não fez o jogo do patrão. Não fez o requisito. Deu nisso. Isso, mas vem aí oportunidade melhor. Se Deus quiser, ele já quis, já veio. Agora, vamos de assinatura pra galera? Presentinho, meu amor. Presentinho, presentinho. Fiquem aí, então, atentos, que vai sair agora. Galera que não deixou o like, deixa aquele likeão, se a gente manda fofocada. Se inscreve e ativa as notificações, não é mesmo? Exato. Vamos liberar, então. Vamos liberando, vamos liberando. Em 3, 2, 1 e... Olha lá. Estão chegando aí. Estão dançando a mamãe de velho. Olha, agora apareceu no chat. Vamos ver quem serão os contemplados. Olha lá. Nissinha Brasil. Graciele. Silvia Maria. Inês. Vamos. Olha lá. O Niff é do Gabs, mas o presente é de vocês. Achei no manchete. Gostou do slogan. Slogan babado. Babadeiro, querida. É isso aí. Olha, todo mundo agora do Beneclam. Parabéns aos contemplados. Estão me sentindo aqui naquele comercial, né? Viu a Nissinha babado. Da Telecena. Quem ganhou? É, aí tu vira com a bola assim. Olha, número 22. A louca. Eu adorei. Agora todo mundo feliz com essa festinha. Também ganhando presente. E agora é aproveitar os benefícios do Beneclam. Tem sempre babado, tá? Seus megafones. Ó, agora pra finalizar, então vamos encerrar a enquete que tá rolando no chat. Quem vocês querem que ganhe a prova da virada? Anaí, Briano ou Caio? Quem votou, votou. Quem não votou, não vota mais. Olha lá a enquete encerrada. Produção, libera o resultado pra gente. Agora sim, chegando aqui. Olha lá. Olha só. E a Anny fica com 52% dos votos. Favorita. Favorita pra vencer. Segundo a galera que tá vivassa aqui com a gente. Em seguida nós temos Caio com 29%. E Breno, ó. 17%. 17%. Não tão querendo o Breno voltando mesmo, né? Galera não tá fazendo questão. Resultado parecido um pouco com o da comunidade. A gente já viu a parcial. Mas lembrando você que já tá no gravado. A enquete da comunidade continua rolando. Porém, o Caio caiu um pouquinho. Ele tava ali com 36%, né? E agora 29% ficou um pouquinho. Mas também o favoritismo da Anny já vem se encostando. Mais de 50%. 52%. Ai, que babado. Achei tudo. Ia ser tudo, inclusive. Apesar de a gente não saber como que vai acontecer essa prova, né? Dependendo do que for, o Breno acaba levando a melhor, né? Mas, assim, tem uma coisa na minha cabeça que ele vai acabar ganhando. Que o Breno vai acabar ganhando, né? Vamos ver esse babado mais tarde. Aí o Brasil tem que passar raiva. Eu não gosto quando o Brasil passa raiva, gente. Eita. Agora é o momento dos kits de novo. Ah, legal. É o momento de mandar aquele beijão pra ela, ó. Gente, pra você, pra mãe, pra Gai, pra Gai, pra Gai. Pra gente, pro Gai, principalmente. Pra mim, aniversário. Que é o aniversariante pra você também, que tá fazendo aniversário hoje. Você tá se abraçado também e festejando com a gente. Até porque lá e viscionei assim, a gente fala. Entrou tristinha. Entrou tristinha, morou coxosinha. Já tá saindo como? Melhorada, meu amor. E que entrou de boa. Já tá saindo de boassa. E ainda hoje tivemos gente saindo presenteada. Presenteada, presentinho. E aqui a gente só entra assim, meu amor. Na verdade, a gente só sai... De alma lavada e com a fofocada check. É o terror da madrugada. Vamos ao beijões? Finalizando os trabalhos com chave de ouro. Beijões aqui, ó. Pra você do Facebook, também nas plataformas. É do Faceio. Sempre com a gente. Chegou no meio do final, rebobina. Que as bichas resumiram tudo. Please, hein? Galerinha, ó. Ronisa Estrela com a gente. Renata Santos, Odete Barbosa. Beijo pra Sônia Almeida. Sônia Almeida, o pau tá atorando. Ai! É, querida. Galera aqui, ó. Maria Ruxiliana com a gente, também. Vengorosa nessa conquista. Olha, Amanda Marotti. Quero caneca com o logo. Vamos provinizar essa babada. Em breve, vem aí. Será que vem aí? Será? Será? Olha o BBB. Olha, agradecendo, claro, nossas moderadoras do coração. Só o Lilico e o Marilão Jordão. Marilão maravilhosa. Abrilhantando aqui o nosso chat, nossa gratidão. Olha, beijo pra Áurea Irineu, Bruna Piana. Érica Priscila, Cecília Rodrigues. Tassuá Graciele. Gisneri. Gleide Blanco. Inês. Jubira. Lise Flores. Luciene, Lucélia. Maria do Carmo. Marcia. Maria da Flores. Maria da Peia. Raísa Borges. Olha ela. Rosinha Brasile. Tinha Lemos. Van Der. E você também. Da moitinha. Na próxima, sai dessa moita, a gente vai estar ao vivo logo depois aí dessa resolução da Grande Conquista. Isso aí tem, como é que é? Giro das inquéritos. Vê quem que vai ganhar isso mesmo. Quem que vai pra essa zona de risco de venda. Ok. Acabar com essa tensão. Agora meu motorista chegou. Opa, eu tenho que ir. E a gente se despede deixando aquele beijo no coração de todas as Berenice. De todos os jardins. BVC. E até a próxima live. Beijo, bicho. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.